Pop, nós estamos já nessas matérias policiais já há algum tempo. E quantas vezes já não mostramos aqui no programa menores no mundo do crime? Crianças, adolescentes, pessoas aí com 15, 14, 16, 17 anos cometendo crime, né? Eu estou exatamente aqui nesta rua, que é no bairro Cidade Alta. Estávamos eu, o Júlio Cruz e o seu Luiz, a caminho do CISC Verdão, para cumprir o nosso trabalho, quando passando nesse local me chamou a atenção essa imagem que você está vendo agora aí, Pop. O que acontece? Este garoto, nesta esquina, com essa enxada e limpando essa calçada. Me chamou a atenção, eu parei e falei, peraí, deixa eu conversar com esse rapaz, saber o porquê que ele está fazendo isso. Por que, Pop? Muitas pessoas acabam identificando pessoas como ele, um adolescente, como um criminoso. Muitas pessoas, às vezes, quando entrevistamos esses adolescentes infratores, eles acabam dizendo que não têm oportunidade, eles acabam dizendo que não conseguem emprego. E este rapaz aqui, Pop, este adolescente, se chama Maicon. E eu conversando com ele, falei, Maicon, mas o que você está fazendo aqui? Ele falou, ah, eu vim aqui, eu estou trabalhando, por quê? Eu estou ganhando uma diária. A mãe dele trabalha aqui nesse condomínio, e aí ele resolveu conseguir essa diária através desse trabalho, que é o Nesto. E eu vou conversar com ele, e você de casa vai conhecer também quem é o Maicon. É Maicon o teu nome, né? Sim, meu nome é Maicon. Então, Maicon, eu passei aqui, parei, e me chamou a atenção você, com essa inchada, com a luvinha, e limpando aqui, carpindo essa esquina. Por que você está fazendo isso? Para ajudar minha mãe em casa e comprar umas coisas para mim, roupa que estou precisando. Você está vendo só, Pop? Olha só, cara, a gente é pego de surpresa com esse depoimento. Até porque muitos desses adolescentes infratores, vamos falar assim, né, Pop? Eles acabam cometendo esse crime para conseguir essa roupa boa, né, esse tênis de marca, conseguir todos esses acessórios justamente com o dinheiro do crime. Já o Maicon, não. Maicon, você tem quantos anos? 17. 17 anos. Ele com 17 anos está entrando já nesse mundo do bem, fazendo algo que é benéfico, não só para você, mas também para sua mãe, né, Maicon? Sim, porque tem várias pessoas que ficam, colega meu de escola, que fuma e já viu, né, e fica chamando nós para ir para o mundo do crime, mas ninguém, nós não aceita, não, porque tem que ser honesto mesmo. Ou seja, onde você estuda, você tem os seus colegas da escola, alguns deles ali acabam utilizando entorpecentes e já fizeram até o convite para você? Já. Você não aceitou? O que você acha disso, Maicon? Ah, tem que criar mais negócio para ajudar esses adolescentes que estão precisando de atendimento. Mas você não acredita que também vai muito desse adolescente? Um exemplo, você não aceitou utilizar um cigarro, você não aceitou usar uma bebida alcoólica, não vai muito da pessoa e também da base, da estrutura que essa pessoa tem na casa dela? Eles podem dizer sim ou podem também dizer não, né, mas aí vai dar a cabeça deles, porque às vezes eles falam que ninguém oferece emprego para eles, eles que têm que procurar. Tá certo. Meu querido, muito obrigado, tá? Foi um prazer te conhecer. Pop, tá aí? Mostramos a história desse rapaz, desse jovem, do Maicon, ele fazendo esse trabalho digno nesta manhã de terça-feira aqui em Coiabá. Parabéns, Maicon, e agora sirva de exemplo para você aí, que insiste nesse mundo do crime. Com imagem de Júlio Cruz, Arthur Garcia para o programa do Pop. Júlio Cruz, Arthur Garcia para o programa do Pop. Legenda Adriana Zanotto